Sabe quando estamos dirigindo naquela chuva forte, onde nem o limpador de para-brisas melhora a visibilidade? Aí temos que reduzir a velocidade, parar o carro no acostamento e até ligar o pisca-alerta. Isso é muito perigoso, não acha? Mas se eu te disser que existe um produto japonês que aumenta em até 60% a sua visibilidade sob chuva? Este é o Glaculenso, um produto com 30 anos no Japão, agora no Brasil. Cada aplicação rende um para-brisa completo e dura mais de 60 dias. Aumente a sua segurança ao dirigir sob chuva, afinal, quanto vale a sua vida e a da sua família? Evite acidentes, use Glacul.